Fala nerds, quem fala com vocês é o FENO mais uma vez galera Hoje eu vi comentar sobre Vingadores Ultimato galera É um filme que vai vir pra quebrar todos os recordes de bilheteira Tudo que a gente sabe sobre herói, ele veio pra reformular tudo Entendeu galera? E o que acontece? Eu já vi diversas vezes o trailer, vou confessar pra vocês Só que tem um porém, os trailers explicam bastante pra gente, certo? E os spoilers aí que a gente analisou aí, bastante coisa, um vídeo cheio de conteúdo aí Eu vou falar tudo isso pra vocês, é agora galera Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar Desce o dedo no curte aí, sem dó, certo galera? Porque aí vocês me ajudam, aí eu ajudar vocês a tornar esse canal melhor E com mais entretenimentos aí pra gente tá se baseando nos spoilers e nos trailers do filme Certo galera? Vamos lá Eu já analisei o trailer diversas vezes, como eu disse pra vocês Agora, essa parte aí, é a parte que o Tony A gente vê aquela parte do filme do Tony No filme do Homem de Ferro E o que acontece? Tem bastante flashback nos filmes, nos trailers O que é flashback? É, bastante lembranças que aconteceram nos filmes anteriores Que a gente já viu diversas vezes aí Porque a gente já viu De todo, a gente já viu diversos filmes da Marvel Esse daí, por exemplo, é o filme do Primeiro Vingador Né? A gente viu o Tony Aqui também com No seu primeiro filme Ok? E aqui tem o filme do Primeiro Vingador Né? Que é o filme do Do Capitão América Certo? Mas o que acontece, galera? O que acontece? Às vezes pode ser flashbacks Ou Viagem no tempo Isso mesmo, galera Como eu já disse em diversos vídeos que eu já fiz Viagem no tempo pelo Reno Quântico Vai ser fato que vai acontecer Isso daí não tem mistério Ok? E o que acontece? É... Geralmente Viagem no tempo Você vai voltar Por um lugar Onde você já esteve Ok? Lugares onde ele já esteve Os Vingadores Já esteve Ou já passaram Ok? O que acontece? Como eu disse Num vídeo anterior meu É... Seria mais fácil Pegar o... Ir atrás do Thanos Sem ele estar com todas as joias do infinito Ou por exemplo Com as principais Como a gente sabe Que é a joia da força Né? E o Tesseract Que são as duas joias Que ele obteu Já de começo No Guerra Infinita Ok? O que acontece? Vamos lá É... Sem a joia da força Ele fica um pouco mais fraco Certamente Ele ficaria mais fraco E tornaria mais fácil Para os Vingadores Conseguirem Lutar de igual Para igual com ele Certo? A gente tira por base Aí do... Do Hulk Né? O Hulk lutando com ele Claro que a joia da força Ajudou bastante Na luta Né? A gente viu Certamente Que ele devotou o Hulk Usando A força dele Mais a joia da força Ok? Se ele é a joia da força A batalha Ficaria mais Por igual Então o Hulk Teria mais chance De derrotar o Thanos Ok? Aí tem esse Esse porém Se a gente Se os Vingadores Conseguissem Chegar Antes De ele Obter A joia da força Eles conseguiriam Bater de frente Com ele No nível Mais Igual Ok? Mas aí eles Teria que voar Até Zendar Né? Onde está a joia da força Que era Onde os guardiões Da galáxia deixaram Então Certamente Poderá ter Viagem no tempo Ou Ou não Né? Ou vai Viagem no tempo É fato Que vai ter Ou eles Ou eles Não podem Voltar Até aquele Certo momento Até Zenda Mas até um certo Momento Onde o Thanos Não estaria Tão preparado Para lutar Com eles Né? Enfim Vamos continuar O trailer aqui Que eu vou Explicando detalhe Por detalhe Essa daí É a parte Do Gavião Arqueiro Né? Treinando a filha dele E depois A gente vê O Gavião Arqueiro Como Ronin Ok Vamos voltar Aí nessa parte É Essa parte A gente vê Ele feliz Certamente Cumprindo O que foi Já Proposto Para ele Né? Ele fica Com a família Dele E não se mete Mais nos assuntos Dos Vingadores Certamente Ele aceitou Porque Não seria Muito viável Ficar longe Da família Dele Né? Aí ele aceitou Essa proposta Né? De ficar Perto Da família E não se meter Nos assuntos Dos Vingadores Sendo que Ele é um Vingador Né? Ele nasceu Para defender As pessoas Então Para ele Também foi Um esforço Considerável Em seguida A gente vê Ele como Ronin Certamente Ele perdeu A família No estralar De dedos Doutanos E Acabou Se revoltando Aí Né? Aí a gente Viu Nesse treino No treino Anterior Ele lutando Com Diversos Soldados Aí Mafiosos Da Yakuza Né? Tecnicamente Aí a gente Viu A Viúva Negra Certamente Chamando ele Para Para Conversar Ou Para se juntar De volta Aos Vingadores E essa cena É interessante É interessante Que a gente Viu Essa cena Passou No Guerra Infinita No Guerra Civil Né? Que é o Enterro Da Peg Né? O Enterro Da Peg Aí que acontece O O Steve Carregando O Caixão Dela Ok? Aí Uns flashbacks A gente Viu Asgard Né? O Thor Com o pai Dele Certo? Com o Di Olhando Também Uma lembrança Né? Do que Aconteceu Do que Passou Certo? Certamente Eles estão Também Se remoendo Né? Porque Fizeram Promessas Para as pessoas Infelizmente Não foi Cumprida Né? Por causa Que o Thanos Era um Adversário Muito Acima Deles Isso Daí É Fato A gente Vê Nos Filmes Aí Como Ele Né? Se Saiu Lutando Com Os Vingadores E Os Guardiões Da Relax A Gente Vê Os Soldados Sumindo Detalhe Interessante Foi Isso Galera Vou Explicar Aqui Para Vocês Aqui Eu Vou Voltar Um Pouco Mais Depois Dessa Cera É Apareceu Falcão Né? O Pantera Negra E A Feiticeira Escarlate Havana Ok? É que Acontece Tiveram Destaque Nesse Último Trailer Destaque Outros Vingadores Principais Não Tiveram O Hulk Não Teve Esse Destaque Ok? É A Viúva Negra Teve Um Destaque Ele Também Teve Um Destaque Mais Ou Menos Porém Principal Dos Vingadores Dos Seis Vingadores Né? Que A Gente Conhece É O Que Acontece Isso Daí É Mais Fato Pelo Que Vai Acontecer Futuramente Depois Do Ultimato Que Acontece Depois Do Ultimato Certamente Vai Ter Um Filme Do Pantera Negra Que Já Foi Até Confirmado Né? O Segundo Filme Do Pantera Negra E A Série Envolver Envolvendo O Falcão E O Soldado Invernal Né? E O E A Série Da Vanda Feiticeira Escalade Também Né? A Marvel Já Prometeu Série Pra Eles Pra Esses Desmais Personagens Né? E Filme Também Pantera Negra Ok? Por isso Que Eu Acho Que Eles Ganharam Esse Destaque Aí No Trader Já Pra A Gente Já Se Coisa Boa Por Aí Não Só Muita Coisa Boa Pra Gente Pro Canal Também Né? Muita Coisa Pra A Gente Comentar Aí Né? Nos 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 Anos E Bastante Tempo Pra A Gente Ficar No Canal Comentando Ok? A Gente Vê O Capitão Aí Vê Ele Essa Parte Essa Cena Onde Que Ele Diz Que Incentiva As Pessoas A Superar O Que Aconteceu E Pra E Pros Vingadores São Difícil Ali Ele Tá Explicando O Seguinte Na Minha Suposição Na Minha Visão De Minha Visão Seguinte Ele É O Pivor Dos Vingadores Amigos Não Tem Alguém Que Consiga Juntar Os Vingadores Que Nem Um Capital América É Ele É Uma Pessoa Que Ele Se Destaca Então Ele É A Pilastra Maior Dos Vingadores Então Sem Ele Os Vingadores Ficou Balada A Gente Viu Em Guerra Civil A Divisão Que Aconteceu Nessa Divisão As Pessoas Que Estavam Com Ele Continuam Com Ele Porque Confia Nele Nos Demais Ficaram Meio Perdido A Gente Tira Pela Visão Acabou Se Envolvendo Com A Wanda Ela Também Se Envolveu Com Ele Mesmo Sendo No Time Do Fazer Ficaram Muito Moldados Né Não Podiam Fazer Muita Coisa Por Causa Do Tratado De Sokovia Né Que Todos Os Vingadores Os Outros Vingadores Que Tava No Time Do Tony Stark Inclusive O Próprio Tony Stark Assinou Esse Tratado De Sokovia Então Eles Ficaram Meio Moldados Não Podiam Muito Que Fazer E Nem Atrás Dos Vingadores Era Aí Já Era A Própria Os Próprios Investigadores Ou Outras Demais Corporações Estavam Fazendo Isso Eles Não Deixaram O Tony Stark Ir Eles Não Deixaram Ele Se Envolver Mais Por Causa Desse Negócio De Sentimentalismo Por Ter Lutado Um Do Lado Do Outro Ok Então Eles Meio Que Moldaram A Parte Do Tive Do Tony Stark Certo Vamos Lá Vamos Prosseguir E Aí Ele Explica Conversa Com a Gilvanera Explicando Para Ela Que Incentivando Ela E Dizendo Esse Negócio De Superação Que Ele Não Teve Certamente No Depois Do Estalar De Dedo Do Thanos Porque Metade Do Universo Foi Dizimado Né Então Muita Gente Aí Ficou Chocada Pelo Que Aconteceu E A Cidade O Mundo Inteiro Ficou Num Caos Tremendo Né Depois Disso Aí Aí Gente Vê O Banner Vou Explicar Um Por Que Aqui Será Que Vou Voltar Aqui Voltar De Novo Né Eu Estou Tomando 10 A Sera Pro Youtube O Que Acontece É A Gente Não Viu É Como Posso Dizer Para Vocês A Gente Não Viu O Hulk Dos Treinos Né O Único Treino Que A Gente Viu Hulk Treino Foi No Treino Do Guerra Infinita Que Depois Que Ele Apanhou Pro Thanos Ele Não Apareceu Mais Não Botou Mais Ficou Um Choque Tremendo Não Podia O Thanos Que Ele Se Escondia Aí Tem Esse Por Nos Três Treinos Que For Feitos Nós Não Viu Hulk Nenhum Porque O Hulk É Eu No Meu Modo De Ver É Se Por Hulk É Riqueza De Spoiler Vamos Lá Às Vezes O Hulk Tá Com Trágico Como A Gente Viu Lá Na Naqueles Brinquedinhos Que Foram Lançados Né Onde Os Irmãos Rufos Disseram O Seguinte Onde Que Os Brinquedos Não Diziam Nada Sobre O Filme Enganados Que A Gente Vem Aqui Ó Ó A Gente Vem Aqui Ó Ó Tá Vendo O Uniforme Onde Os Brinquedos Já Tinham Lançado Isso Antes Do Treino E Os Irmãos Rufos Dizem Que Não Tinham Nada A Ver Com Com Filme Né Esses Brinquedos A Partir De Hoje Qualquer Brinquedo Na Marvel Que Pou Um Capacete Do Fanatico A Gente Vai A Gente Vai Aceitar Tudo Ok Aí A Gente Vem Aqui Voltando Pro Banner Né O Que Acontece Na Parte Do Banner Teve Um Destaque Onde Estava O Thanos E O Hulk Na Mesma Embalagem Geralmente Quando Eles Fazem Isso É Porque Acontece O Seguinte Ou Os Dois Personagens Que Foram Lançados Não Tô Dizendo Do Hulk E Do Thanos Vão Lutar Junto Porque Isso Daí A Gente Sabe Que Não Pode Não Vai Acontecer Né Porque O Hulk Vai Lutar Com Thanos Que 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 Isso É Lavagem Cerebral Não Tem Como Os Dois Lutar Junto Nem Cavaca Tussa Ou Eles Vão Se Protagonista De Uma Grande Batalha Uma Batalha Épica Entre Os Dois Porque A Gente O Hulk Merece Uma Revanche Com Thanos Ele Só Precisa Parar De Se Esconder Mas Aí O Que Acontece Essa Batalha Pode Ser O Seguinte Tem Um Quadrinho Do Hulk Que Depois Eu Vou Fazer Um Vídeo Detalhando Nesse Quadrinho Detalhando Esse Quadrinho Onde Estém Onde Tem O Doutor Hulk O Que É O Doutor Hulk A Mente Do Banner Confundida Com A Mente Se Une Com A Mente Do Hulk Aí Que Acontece Aí Vira O Doutor Hulk O Hulk Cai Com A Força Bruta Do Hulk Porém Que A Inteligência Do Banner Adiantaria Bastante Demais Porque Na Luta Do Hulk Versus O Thanos O Hulk Voou Que Nem Um Pitbull Raivoso Em Cima Do Thanos E Acabou Até Acertando Certamente O Thanos Acabou Acertando Alguns Golpes No Thanos Só Que O Thanos Estava Com A Manopla Ele Tava Com Que Com A Joia Anteriormente Deu Um Upgrade Nele Level Hard Que Ele Deu Uma Surra No Hulk Que Nunca Viu O Gigante Esmeralda Apanhar Tanto Na Nossa Vida Em Nenhum Lugar Em Filme Em Nada Ele Apanhou Tanto Ele Tomou A Surra Do Thanos Ele Ficou Até Com Medo De Ouvir Thanos Perde Ok Ok Vai Ter Esse Porém Ok Galera É Se Ele Se Unisse A Mente Um Do Outro Certo Se Conseguisse Unir A Mente Do Banner Com A Força Bruta Do Hulk Ele Se Tornaria Um Guerreiro Acima Da Média Porque Essa Inteligente E Não Ia Sair Socando Thanos Assim Daquele Gito Ele Num Plano De Retirar A Manopla Na Mão Do Thanos Isso Daí É Uma Coisa Que Seria Mais Fácil Para o Hulk Porque Quando Ele Estava Lutando Quando O Thanos Estava Lutando Com O Tony Stark E Homem Aranha E Os Guardiões Da Galáxia Dica Desse Passagem E Também O Doutor Estranho Estava Junto O Que Acontece Eles Não Tinham A Força Do 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 Hulk Então Para eles Ficou Mais De Mesmo Tendo Drax Que Homem Também Com Uma Força Bruta Considerável E Homem Aranha Que Também Tem Uma Força Muito Boa Assim Física Ele 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 Mesmo Os Dois Não Conseguiram Tirar A Manopla Do Do Thanos Certo Aí Tem Esse Porém Se o Hulk Conseguisse Lutar E Usar A Inteligência Do Benner Para Retirar A Manopla Do Infinito Do Do Thanos Seria Ótimo Para Eles Porque Porque O O Hulk Além dele Ter Uma Força Bruta Imensa Ele A Gente Viu Que Os Golpes Dele Fizeram Certo Efeito No Thanos Assim Que Ele Ficou Meio Com Soco Dele Você Viu Que Jogou Ele Bem Longe Assim Agora Se Ele Tivesse A Chance De Puxar A Manopla Ele Conseguiria Conseguiria Vencer O Thanos Jogando Tira Manopla Do Thanos Que Tá Merecendo Assim O Gigante Esmeralda Sai Com Vencedor Da Batalha Por Isso Que Eu Acho Que Não Teve Muito Trelha Assim Que Apare Não Teve Por Isso Que Não Teve O Hulk Nos Treira Porque Se Pô Hulk É Spoiler Spoiler Demais Riqueza De Spoiler Como Diz Aqui Então A Gente Vai Analisar Bastante Já Deduzir Muita Coisa Que Vai Passar No Filme E A Gente Conhece A Marvel Sabe Que Ela Não Faz Isso Com A Gente Ela Dificulta Bastante Né Vamos Prosseguir Aqui Aqui Vem Homem Formiga Ok Passar Um Poquinha Do Nível Aqui Vem Homem Formiga Quem Assistiu Homem Formiga E E A Vespa Sabe O Seguinte Ele Ficou Preso No Reino Quântico Né Ele No No Reino Quântico Ele Ficou Perdido Lá Não Tinha Como Ele Saí O Tempo Que Ele Deve Ter Ficado Lá Ele Deve Ter Achado Uma Porta De Saída E Também Uma Porta De Entrada Ao Reino Quântico Como A Gente Sabe O Um Foco Um Dos Focos Do Filme Vai Ser O Reino Quântico Certo Vai Ser O Reino Quântico Por Que Porque Você Conseguindo Viajar No Tempo Pelo Reino Quântico Você Pode Viajar Para Diversos Lugares Tanto No Passado Quanto No Futuro Ok A Gente Viu Isso Também No Como Eu Expliquei Para Vocês No Vídeo Anterior A Gente Viu Isso No Filme Thor Mundo Sombrio Onde Você Pode Transportar Uma Energia Para Outro Lugar Usando Uma Máquina Que Tinha Asgard Agora Não Tem Mais Que Asgard Foi Destruída Mas Pela Tecnologia Que Né Que É Um Homem Pô Super Inteligente E Tem O Tony Stark Também Que É Um Ótimo Sentir Um Ótimo Gênio Também Né Ficaria Mais Fácil Você Construir Uma Máquina Né Com A Tecnologia De Bacana Ok Então Homem Fórmica Vai Ser Um Dos Grandes Protagonistas Desse Desse Filme Porque Ele Vai Transportar As Pessoas De Um Pelo Reino Quântico Aquele Traje Que A Gente Viu A Gente Certamente Sabe Que Vai Dar Facilidade Para Viajar No Reino Quântico Com O Grande Guia Que Vai Ser Homem Formiga Eu Certamente Pensei Que A Mulher A Capitã Marvel Que Ia Salvar Ele Mas Não Foi Ele Conseguiu Achar Uma Saída Porque A Capitã Marvel Apareceu Diretamente Na Sede Dos Vingadores Não Passou Nenhum Reino Quântico Vamos Prosseguir Aqui Se A Vem É A É Análise Completa Galera Não Tem Depois disso, a gente já vê o Gavião Arqueiro, consolando certamente a Giovaneira, mas o que acontece, a gente vê ele em uma ação aqui, a gente já vê ele entrando em ação. Na outra cena, ele já está entrando em ação, é o que acontece, certamente isso daí já vai ser já perto dos 20 ou 30 minutos de filme dos Vingadores Ultimato, no começo do filme, bastante ação, certo? Aqui a gente vê ele correndo em um túnel, e aqui a gente vê o Rock do lado da máquina de combate, que é a união também bem bacana, porque o Tony Stark fez a máquina de combate very hard, bastante armas, bem equipada mesmo. E o Rock gosta desses cavalinhos de Troia, né? Como a gente conhece o Rock, ele gosta de um armamento pesado, então tá no ombro certo ali, certo? Então aqui, certamente já é na batalha, certo? Já é numa batalha aí, que contra o Thanos, certamente. Vamos ver essa cena aqui também é interessante, quer dizer, essa cena lembra bastante a Guerra Infinita, né? Certamente vai ter viagem no tempo, e obviamente, obviamente, eles vão passar pela Guerra Infinita de volta, não tem como, porque é depois disso ali que vem a Nebulosa, naquela parte que pra mim é Titã, é Titã aqui, ó, quer ver, ó, isso aqui é Titã, tá vendo? Ela tá em Titã aqui, ó, quando é aquela parte que ela vai em cima do, do, do Thanos, na hora que ele atende ela, falando que matando ela ia ser um desperdício de peças, então certamente ali vai ter uma viagem, sim, vai ter a viagem, eles vão passar certamente, obviamente, né? Principalmente pelo Guerra Infinita, né? Eu quero dar destaque nessas duas partes aqui, ó, nessas duas que vão passar. Destaque, escreve aí, destaque, eu vou pôr aqui no vídeo, destaque, eu vou pôr aqui, destaque, grandão, pra vocês terem atenção no que eu vou falar agora. Certamente, a gente perde o Capitão nessa batalha, certo? Se for uma batalha no início do filme, o Capitão, eu, nessa teoria, a gente perde o Capitão América. O Capitão América vai bater as botas, vai morrer, certo? Pode ser aí que acontece, certo? No meu ponto de vista. Na morte do Capitão América, os Vingadores vão ficar meio sem saber o que fazer. Vão viajar no tempo e vão me recrutar pra me lutar ao lado deles. Brincadeira. Eles vão viajar no tempo e vão recrutar um outro Capitão América. Eu, tecnicamente, acho que eles vão pegar o Capitão América naquela parte, depois daquela batalha contra o Soldado Infernal, ok? Que é já no início que tá bem parecido e tá usando o mesmo traje que ele usou quanto o Soldado Infernal no filme Capitão América 2, ok? Certeza, se for pra recrutar o Capitão América, seria desse filme aí. No fim ali da despedida ali, que o Fury vai, se veste morador de rua. A feiticeira, a Vilva Negra traz um relatório sobre o Buck pra ele, né? Enfim, bem naquele fim ali, sabe, do caixão ali, despedida com o cadáver visível. Vai ser, certamente, vai ser lá que eles vão recrutar, no meu ponto de vista. Eles podem ir lá no primeiro Vingador ou no Guerra Civil, recrutar o Capitão América. Mas eu creio que vai ser aquele Capitão América, tanto pelas lembranças que teve no filme, né? Ali, pelo... o que aconteceu. É... ele tá com a foto da Peggy, né? Que a gente sabe que foi uma pessoa muito importante na vida do Steve. Enfim, aí eu creio que vai ser esse, o Capitão América, que eles vão recrutar, se o nosso Capitão América atual vier a morrer, né? E aqui, ó. Já continuando, ainda continuando a batalha, a gente vê o Homem-Formiga, pô, pegando impulso, numa... Num lápis. É, volta pro Tony Stark. Certamente essa batalha vai ser na Terra. Em Titã não tem lápis, não tem como. Certamente vai ser em algum lugar na Terra. E eu duvido muito que seja o Wakanda, porque o Wakanda, eles não precisam de lápis. Levanta a mão, aparece uma tela lá digital, você anota lá, pronto, joga no teto, tá guardado. Não vai precisar de lápis em Wakanda. Então, certamente, serem em Nova York, ou até em outro país, ou em outra cidade, que tá tendo essa batalha. A gente vê todos dizendo custos e custos. Aí a gente vê pelo que interessa. Interessa não. Todo o trailer interessa. Mas essa é uma parte que a gente acha bem mais bacana, né? Assim, como eu disse, os brinquedos eram bastante poli, sabe? No começo do trailer, a gente, dos trailers, a gente vê mensagens do Tony diferentes. Diferentes porque no primeiro trailer, a mensagem dele era como se tivesse entregado as cartas. Uma mensagem de despedida. Nesse trailer aí, já não. Nesse trailer, ele já tá um pouco mais confiado. E no outro trailer que a gente viu, também viu ele meio que trabalhando pra tentar sair daquela situação. Porque a gente sabe que o Tony Stark é um homem que é duro de matar, né? É um homem que enfrenta qualquer obstáculo e sempre esteve preparado pra morrer. Eu prefiro, tecnicamente, Capitão América, mas uma coisa que não posso se destacar é que em todos os filmes, o Tony Stark esteve preparado pra morrer em todos, né? E pra morrer, então, ele é um cara que merece ser um dos principais, sem sombra de dúvida, dos Vingadores, né? Aí aqui passando por aqui na frente, a gente encontra os Vingadores com o traje, né? E aqui a gente já vê a Nebulosa e em seguida a gente vê o Tony, certo? Aí a gente já meio que desconfia da Marvel, né? Porque a Marvel gosta de trollar nós pirados, né? O negócio da Marvel é trollar os fãs, né? Vão trollar, trollar ali, trollar aqui, Hulk correndo em uma cana. E não teve Hulk em uma cana, por enquanto. Porque se eles voltarem no tempo, se eles forem atacados e o Hulk retornar para não morrer, retornar para não morrer, se for atacado e eles forem esmagar, o Thanos foi esmagar o Banner, o Hulk, ou o Hulk aparece ou ele vai morrer junto com o Banner. Ele pode aparecer ali, lutar um pouquinho ali, uma sorrinha, como eu disse para vocês, união de mente, ele e o Banner, ele está se tornando o Dr. Hulk, um gênio com a força extraordinária, né? Ele vai parecer mais ou menos o fera, né? Só que bem mais forte que o fera, né? Dos X-Men, né? Forte, com a inteligência extraordinária, ok? Aí o que acontece? Nesse trailer, aí eu te explico desse trailer aí, dos Vingadores, que o Hulk estava correndo em uma cana e não tinha a armadura que era o Hulk Buster. Não posso dizer para vocês. Tecnicamente, na viagem no tempo, quando o Hulk surgir, eles foram viajar no tempo pelo Reino Atlântico, eles voltando para a Guerra Civil, o Hulk estando transformado, ele vai ajudar, ele vai ajudar na batalha. E o Hulk, sendo o Hulk, eles conseguem impedir a força mais forte ainda, bater em todo mundo, todo mundo, quebrar todo mundo, impedir da Wanda sair do lado do Visão. Porque quando a Wanda saiu do lado do Visão, o outro guerreiro ali, que já me... Até esqueci o nome dele. Foi em cima do... Do Visão, onde a Shiri tentou impedir ele. E não conseguiu. Aí os dois travam a batalha, ele e o Visão, e o Visão saiu de dentro do laboratório, ok? Se ela tivesse mais tempo de remover a joia do Visão, a Wanda tinha quebrado aquela joia rapidinho, sem sombra de dúvida, sem dor de cabeça. Ela tinha destruído a joia. O Thanos ia estar lutando lá em Titã. Ele ia estar na batalha ainda em Titã. A joia ia estar destruída. E quando ele chegasse, ele não ia conseguir voltar no tempo, porque era um tempo que ele não estava. Se ele voltasse no tempo, ele ia voltar em Titã. Em Titã ainda, ok? E se ele voltasse, vamos supor, vamos fazer uma exposição. Se ele voltasse para a Titã. Para a Titã, ele ia voltar na parte que ele estava na batalha contra os... Os... Os demais, que eram os Guardiões da Galáxia e o Doutor Estranho. Então ele ia ter que relutar de novo, até... Né? Chegar no tempo. E aí ia ter que voltar no tempo, voltar no tempo, igual o Doutor Estranho fez no filme. Então, para ele não seria muito bom. Porque ele só pegou a joia depois que ele foi... Ele regenerou o Visão com aquela viagem no tempo. Eu acho que ele pode fazer isso daí... Com a joia infinita. Ou ele pode chegar lá e... Chegar na joia infinita antes dela sumir. Recriar ela de novo com... Com a joia do tempo. Mas eu acho que ela é bem difícil. Porque depois que a joia está destruída... Com os Vingadores completos e com o Hulk voltando... Seria... Ele ia ter um trabalho maior de luta aí, né? Mas enfim, vamos continuar. É aqui a gente vê... A gente vê... Os trajes dos Vingadores, né? A gente vê esse traje, que é o traje que vão permitir eles a... Viajarem ao Reino Quântico, né? Eu acho que não vai... Porque é uma viagem no Reino Quântico... Se você não for o Wolverine que você se regenera... Deve fazer bastante dano, né? Enfim, aí o que acontece? Esse traje e esse detalhe do Tony e a Nebulosa ter voltado... Isso daí já disse tudo. Que ele não vai morrer no espaço, né? De fome não vai. Sem há muito menos. Às vezes ele manda uma mensagem... Naquela parte do primeiro trailer... Olha o que eu tô deduzindo. Mensagem antiga. Depois eu vou até fazer um vídeo detalhado, se vocês quiserem. Mensagem antiga. Onde que o Tony Stark tá mandando mensagem pra Pepper... E aonde que deve ter caído no... No comunicador dos Vingadores, que é uma tecnologia de última... Né? Geração. Caindo no comunicador dos Vingadores... A mensagem deve ter chegado no... No... Nos Vingadores. Onde que... Eles devem ter... Reconhecido a voz do... Do Tony. E... E... Ter... Retornado... De ter retornado... E ter pegado a nave e ter ido atrás do Tony Stark. Ele viu que a mensagem dele... Tá morrendo lá no espaço, tá sem fome, tá sem ar... Tá sério... Sem arco, sem tudo... E os Vingadores fazem o seguinte... Pega a nave e volta... Trazer o Tony Stark de volta... Aí tem o detalhe... Que é o detalhe mais interessante... Que ele se chama... Vou até destacar aqui ó... Na frente... Bem aqui na cabeça do Tony Stark... Roupa suja... Por que roupa suja? Por que roupa suja? Roupa suja... Isso aqui ó... Praticamente... Eles saíram... Sem se falar... Saíram na porrada... Pancadaria... Então o que acontece... Vai ter muito... Sentimentalismo... Muito macho chorando aí... Nesse... Nesse... Nesse filme aí... Certo? Aí o que acontece... Ele vai ter... Vai ter que ter... E esse detalhe... E a gente vê aqui... Uma máquina de combate... Com traje... Diferente dos outros... Já com a máquina... Com... Traje dele... Já... Tá com a roupa... De viagem... Quântica... Porém... Uma traje de batalha... Que o Tony criou... Então... Pode crer... Que vai ser... Batalha do começo ao fim... Né? E é isso... E é isso... E é isso... Galera... É o filme... Especial pra vocês... Aqui... É um filme... Que... Vai ter viagem... Quântica... Vou... Destacar... O... Retorno... Do Hulk... Retorno... Do Hulk... Né? Porque... Já que ele não apareceu... No trailer... É spoiler maior... Galera... É spoiler maior... Pra ter certeza... Que é riqueza de spoiler... Balde de spoiler... Né? Então... Eles não vão... Ceder... Isso pra gente... Não agora... Né? Vai saber aí... Nos demais dias... Até dia 20... Até dia 26... De abril... Tem... Muita lenha... Pra queimar... Muita coisa... Pra ser gravado... Em último minuto... Aí... A gente pode ver aí... X-mail... Ou até mesmo... Quarteto Fantástico... Aí... No... No fim... Do... No pós-crédito... Dos... Vingadores... Seria uma boa... Também... Né? Pô... Você chega lá... No fim dos Vingadores... Aparece... Uma prancha... Uma ponta de prancha... Dourada... Ou até mesmo... Um homem lá... É... Galera... Nos X-Men... Seria bem... Já pensou... A gente tá... No fim... Lá... No pós-crédito... Todo mundo tranquilo... Aparece... Os Vingadores... Estão lá... Conversando... Uma voz na cabeça... Professor... Xavier... Galera... É muita emoção... Tem muita coisa... Agora vai ser uma série de filmes... Que não vai acabar mais nunca... E o canal vai... Bombar... Eu vou estar sempre aqui... Explicando pra vocês... Trazendo detalhes... Pra vocês... Então... Tem muita coisa ainda... Pra... Pra ser gravada... Nos últimos minutos... Pode ser gravada... Tem cenas do Guerra Infinita... Que foi gravado... Dois dias antes... Do filme ser lançado... Então... A da Disney... Não pode duvidar mais nada... Tá tudo no mesmo universo... Tudo no mesmo... Na mesma casa... Junto e misturado... Agora tá tudo junto aí... Pra... Agora... A... A Disney tem um leque de heróis... Que ela pode brincar à vontade... Com esse leque de heróis... Vai trazendo bastante filme... Pra gente... Né... E o detalhe do Hulk... Que eu tava tentando... Que eu vou explicar... Que é... Esse detalhe... Que eu quero ver... O Hulk... Lutando... O Hulk... Precisa dar essa revanche... Lutando... Essa surra lutando... A gente precisa ver essa revanche... E no filme... Galera... O que não vai faltar... É emoção... Porque a gente vai ficar... Três horas... Sentado... Que nem um bando de abestado... Mas não vai... Pra ver essa pancada... Mas vai... Deixa a mulher em casa... Deixa você ir chorando... E não assistir o filme... Vamos lá... Galera... É isso que eu tentei... Que eu trouxe pra vocês... Esse conteúdo... Espero que vocês tenham gostado... Dá um like... Compartilha... Não se esqueça de inscrever... Se inscrever no canal... Galera... Pode meter o dedo no curto... Aí sem dó... Viu... Rebeta o computador... A tela do celular... Pra ajudar a gente... Pra me trazer mais vídeos... Pra vocês... Viu... Muito obrigado... Galera... Muito obrigado... Valeu... Tchau... Tchau... Tchau...